Fala, Carlão! Especial para a revista AgroRevenda. A revista AgroRevenda, esse ano está um show, a revista, anunciantes novos, enfim, a revista com conteúdo extraordinário e está aqui no hotel, o Matitude Plaza, participando desse grande evento sobre o Big Data do AGTEC, um fórum maravilhoso organizado pelo meu amigo Maurício Mendes e pela empresa que esta maravilha aqui da Informa Grupo, que está em vários países do mundo, mandar um super abraço lá para o Marcão e a revista AgroRevenda participando aqui como apoiadora de mídia. É isso aí, gente! AGTEC, revista AgroRevenda, participando. A revista AgroRevenda, que todos vocês sabem, é um produto do Grupo Brick. E assim, esse Fala, Carlão, direto aqui do Matitude Plaza, vai ficando por aqui.